E aí, zoeiros! Beleza? Aqui é quem fala, aqui é o meu canal do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para o que pode ser o draft mais difícil da história Não pode ser não, vai ser o draft mais difícil da história, pessoal Um foot draft com os jogadores mais lentos que vão vir, pessoal E olha só com quem a gente começou, galera, com o Islatan Ibrahimovic, pessoal, meu Deus, galera Olha só, cara, opa, vem os caras interessantes aqui, hein, mano Vem os caras interessantes, pena que tem que pegar o Hulk aqui, velho Mas, mano, foi o começo até que bom aí de jogadores rápidos Olha, o Nani aqui, mano, mano, ó, velho, tinha tanto cara bom, velho Mas beleza, pessoal, galera, já espero poder contar com o seu like Deixa o like aí para apoiar o vídeo, que, mano, o seu like é muito importante Então deixa o like aí, eu sou um dos poucos youtubers que ainda traz gameplay de FIFA 16 aí Bombando todos os dias, quase Então, galera, deixa o teu like para apoiar o meu quizão E vamos lá, ó, pegamos o Mesutiósio Mano, tá ficando um timezinho até que interessante, hein Tá ficando um timezinho até que melhor do que eu esperava O Tony Cross não é um time de todo mal, não, cara Ó, aqui dá para pegar o Sarnah, mano Não é um time tão ruim assim, é os mais lentos que estão vindo, ó Hum, 61 aqui, ó, Shaw Cross Ok, pessoal, vamos ver Aqui na zaga realmente vai vir os caras lentos, né, cara Difícilmente vai vir caras bons aqui Opa, 72, 70, 75 70 godinho, cara, boa, velho Bom timezinho até, pessoal Só mexer direitinho que a gente vai se achando A gente vai se achando Deixa eu botar o Ozil para cá, ó Se eu colocar aqui Aqui, ó, isso Ah, tá, aqui Tá, beleza, beleza Calma, meu, calma Vamos lá, lateral esquerdo, pessoal Ok, tem um 77 aqui, o Monreal Beleza, ele já dá entrosamento aqui também, ó Já fecha um entrosamentinho bacana, ó Ok, pessoal, ficou um time esquisito O goleiro aqui Ahn, o goleiro Eu tenho que vir aqui, ó Velocidade Cadê a velocidade dele, galera? Tá, velocidade 54 Tá, 46 Aqui o Leno Ok, é o Leno, então Beleza, do Borussia Dort Do Bayer Leverkusen Ok, pessoal, vamos lá Vamos ver se... Hum, só goleiro bosta, hein, mano Meu Deus do céu, velho Ok, 54 38 78 Aqui o Carrasco 30 Viviano Viviano, Viviano Viviano, pode vir, Viviano Que é o mais lento aqui dos caras, velho Ok, galera O goleiro não deu muito entrosamento ali Mas vamos lá Vamos escolhendo aqui os mais lentos 78 62, cara 62 Entrosamento Tá me dando calor já, mano Tá me dando calor só de ver esses caras, tá ligado? Tem que vir pelo menos um cara melhorzinho, pessoal 72 aqui O Perrin, mano Caraca, velho Tá tenso esse Perrin aqui, hein Vamos lá, galera Pelo visto que veio de melhor já tá no time, já 72 Quedira Mano, o Quedira veio só pra atrapalhar aqui Se não tivesse vindo o Quedira, dá pra montar um timezinho legal aqui, hein, mano Dá pra ter botado um carinha legal ali, hein Vamos lá Luiz Gustavo Benhar Ok, então Já que veio dois 72, galera Eu posso escolher E nesses dois aqui Eu vou de Benhar, galera Vou de Benhar aqui Porque o Benhar é o Benhar, né, pessoal Botar ele aqui, ó No time, ok Se eu botar aqui, dá mais entrosamento Ok Ah, aqui, dá mais entrosamento ainda Beleza Vamos ajeitando o time aí, pessoal Vamos arrumando o timezinho Vamos lá Ah, ok 72 Falcão, mano Mano Cara, às vezes vem uns caras bons Mas vem só um cara que estraga, tá ligado, mano? Se tivesse vindo outro cara, teria sido bem melhor, mano Tem um calor dos infernos aqui, velho Vamos lá Ok 58 Garai, mano Garai é do Zenit Aqui não adianta, ó Tentar botar o Garai aqui, não, velho Ok, meu cão Vamos lá Relaxa 64 Baçanta Mano, geralmente só tá vindo zagueiro aí, né, velho Zagueiro tá bombando 75 Kaká Beleza, galera O Kaká é uma boa, hein Essa cartinha do Kaká aqui não é ruim, não 75 Realmente só pra mim ver se eu não tô roubando, né, galera Tem que ver bem duas vezes, né Vamos aqui, ó Pera aí Deixa eu botar o... Ah, mano Pena Não dá pra colocar o Kaká aqui, velho Deixa eu ver uma coisa aqui Mano, jogar com o Ibrahimovic aqui na ponta não dá certo, não, velho Aqui, botar o Kaká aqui não dá, galera Ah, mano Eu vou ter que deixar o Kaká de fora, velho Não acredito Se bem que o meio campo ali tá bem legal, né, galera Tá bem bacana o meio campo ali do nosso time Mas beleza Ah, tá Aqui nem interessa muito aqui Mas é o 78 Aqui o goleirão Ok 70 Que o Qt 55, mano 53 Caraca, velho Foi Foi caindo a velocidade de um jeito inacreditável E beleza, pessoal Tá aqui 71 Pérez É isso? Ok, pessoal Ficou assim o time, galera Não tem muito o que mexer nesse time aqui, cara Só tem jogador ruim mesmo Ah No ataque não veio quase nada aí pra gente mexer no time Caso tenha algum problema Pelo visto o time vai ficar esta porcaria aqui mesmo Eu poderia botar o zagueirão aqui, ó Mas daí ficaria três de trozamento, né Mas se eu botasse o zagueiro aqui E colocasse o goleiro francês aqui Ah, não É da porra aí, meu amigo Que tá viajando Beleza Ok Ah, não Peraí, 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 peraí Acho que é isso aqui que eu queria fazer, né Ok Isso Isso aqui que eu queria fazer, ó Ok Eu vou deixar o Godinho de fora, pessoal Pra dar uma subidinha no entrosamento ali Com o zagueiro francês O Godinho aqui na ponta, talvez É, mas o Godinho de lateral direito Não vai dar aquela liga certinha, né Pessoal O volante aqui vai descer um pouquinho Ok Deixa quieto, galera Vamos com esse time aqui mesmo Ok Obrigado, EA Obrigado, EA Eu sei que o time tá ruim Mas pra não me tirar do jogo também, né Galera Eu vou tirar o casaco aqui E vamos voltar Ok, pessoal Vamos aqui pegar o treinador agora Vamos ver como é que vai ficar o time aí Beleza Temos aqui o Foda O nome do cara é Foda Meu Deus Ah, sobe 3 de entrosamento Foda aqui Aqui também sobe 3 de entrosamento Sobe 2 Beleza Então vamos pegar o Flores aqui Porque o Flores é o Flores, né, galera Ok, então Ficou aí o time, galera Vamos ver Resumo do draft Cento e quatro Cento e sessenta Cento e cinquenta e um, galera Cento e cinquenta e um, pessoal Meu Deus do céu, galera Que draft foi esse, mano Cara O que eu queria fazer era mudar o goleiro aqui, né, mano Aí, é setenta e dois Beleza, mano Deu uma melhoradinha aqui Com o treinador Ok, eu vou ter que arrumar o time aqui de novo Porque não salvou o finalzinho Que é, nem tem muito o que mexer aqui, né, pessoal É isso aí, o time O time é isso aí, galera O Kaká que poderia entrar no time aqui, ó Ah, aqui sobe um de entrosamento Beleza Se eu colocar O Coisa aqui Sobe dois Mas eu prefiro deixar o Kaká ali no meio E ok, pessoal Vamos com esse time aí Seja o que Deus quiser E dane-se, tá ligado Vamos nessa aí Pra partida, pessoal Peraí, 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 meu cão Deixa eu ver um negócio aqui Se eu colocar o Rodolfo aqui pra jogar Brasileiro Brazuca BR Uê Não vai dar certo Beleza Então vamos com esse time aí pro jogo Vamos nessa Ok, então, pessoal Um pro jogo aqui Contra o meu adversário Pelo Vistegaú Xote Olha o time do cara, né, mano Meu Deus do céu Na verdade, qualquer time que vim, pessoal É um time infinitamente melhor que nós, tá ligado Porque Eu venho nesse FIFA aqui Pra você ganhar com o time mais lento, cara Tem que ser muito bom, cara E uma coisa que eu não sou nesse FIFA é muito bom, tá ligado Eu sei jogar bem Mas não sou muito bom, não Não consegui me viciar nesse jogo aqui Vamos lá FIFA 17 vem aí A gente tá com a esperança E vamos lá, galera Vamos lá que Acho que é pela primeira vez Ou segunda vez Que eu uso O Ibrahimovic aí na equipe, galera Pelo menos o meu ataque não é tão lento assim, né, velho Tirando Tem o Hulk ali Que é rapidinho E o Nani também Não é muito lento, não, galera Mas vamos lá Para o jogo Olha o Osilton O Ibrahimovic pro Tony Cross Driblou pra lá e pra cá Jogada Gol O Ibrahimovic pro Tony Cross Pra nossa equipe Tem que também Dar um Um belo Uma bela lembrada aqui Do nosso meio de campo Peraí Ai Cansou ali o Ibrahimovic Galera Tem que dar uma bela Elogiada aqui Do nosso meio de campo Aqui com o Kaká O Osil E o Cross Que tão jogando muito bem Até o momento na partida Olha o Perrinho Tirando a bola errada Show Cross Tá aí o Show Cross Que tem o mesmo nome aí Do Cross no meio de campo, né O Show Cross E o outro que dá show Que é Cross também Pelo amor de Deus Que piada chata, meu Vamos lá, Cross O toque Ibrahimovic Pro Nani É que na minha cabeça Parecia que seria mais engraçado Mas não ficou Nani Trouxe a bola Driblou pra lá e pra cá Ai Eu coloquei aqui atrás, né Coloquei nitidamente aqui no Cross Bola pra ele Ele já fez dois Já vai tentar o chute Dias Pra ficar com a bola Ih, galera Que cagada Meu Deus Que gol zoado, cara Um gol totalmente evitável, cara Que que aconteceu ali Na minha zaga Simplesmente os caras Bateram cabeça Com a bola ali Vamos tomar um gol besta Desse com um time lento, cara Não é uma boa, velho Não é uma boa Bem longe disso Bem ruim Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos reagir Que o time tá bem em campo Não dá pra se abater Por causa de um gol Mas realmente Evitável esse gol, hein, galera A zaga bateu cabeça ali atrás E lá vem os caras de novo Olha o Zomi vindo Isso, finalmente Agora tiraram a bola Vamos lá Hulk Vem trazer lá o Cross passando Bola pro Cross Toque de volta Cross Hulk Falta Falta no... Meu Deus, Juizão Tá certo então, Juiz O Zio O toque E Ibra de primeira Gol Ibra Inovic Logo depois de uma bela recuperada O Ibra já chegou Tem um tapinha na bola, né, galera Um tapinha muito esperto Pra atirar do goleiro adversário Tá lá, velho Um gol bem importante A gente quer ver acabar De tomar um gol desnecessário Poderia complicar a nossa vida O Ibra já foi lá e descontou Olha o Nani pro Cross Cross trouxe a... Falta? Ah tá, acho que não vai marcar a falta Nesse lance agora, galera O Nani aí com a bola Ah, deu uma plantinha cobrada rápido Mas a gente parou o jogo Pera aí, deixa eu trocar o cobrador aqui, galera Porque aqui dessa proximidade Aqui o Ibra bate muito forte É melhor botar o Cross aqui Que pega bem na bola Vamos lá Ele vai botar o cara ali Então eu vou botar um pouquinho Mas... Ah, mano, pera aí Ok, beleza Vai, 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 Cross Vai, Cross, vai, Cross Vai, Cross Passou por cima da meta Do goleiro adversário Tá O Zil de primeira Nani Atirou E guardou Gol O Nani É, pessoal O adversário deu o goleiro ali O Zil dominou aí Deixei o Nani de frente pro gol, né, galera Bateu ali Meio mal na bola Porque o goleiro quase pegou, velho O goleiro quase pegou Poderia ter tirado um pouquinho mais pro canto essa bola, hein Olha o toque Olha o toque Ibrahimovic Fazer um belo gol com o Ibra Ó Esse lance já valeu o seu like, já, galera Ai, 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 ai Passou Caiu Ó, Zil pra salvar Não sei o que, Tony Cross Vamos lá, Ibra Matou Tirou Ai, bota na frente, Ibra Nossa Perdi totalmente o embalo, galera Ele botou pra frente Mas botou pro lado do zagueiro Não entendi essa agora Essa não entendi Nani Ô, Zil Trouxe a bola Cruzamento no segundo Pache Gol Ibra Ibrahimovic Destruindo ela, galera É 5x1 no placar, hein Olha o Zlatan Ibrahimovic Jogou uma bola Tomou uma caneta Agora pro Messi Devolve, Messi Devolve, Ibra Devolve a brincadeira pra cima do Messi, Ibra Isso aí, Ibra Devolve pra cima Ai, se passa essa bola Acabei, perdi totalmente o embalo Da, 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 sei lá Mas o Ibra pegou a bola Pera Isso, errei de propósito Calma Tá cá Não, Montreal Lançamento muito errado Tinha um espaço ali pra botar Na frente pro Nani Ele conseguiu botar pra fora essa bola Trouxe a bola Colocou Tony Cross Ibrahimovic Parou É pênalti Tá expulso, né Tem que expulsar o Martinez aí Chegou na cavalice Caraca Ele meteu o cão de bicicleta com o Ibra ali, hein Véio Olha o meu controle, galera Puxando sozinho Tá estragado esse controle Tá uma porcaria, mano Vamos lá, meu cão Vamos lá Deixa eu pegar o goleiro aqui Tá difícil Pioneiro Vamos lá, Pioneiro Pra bola Partiu o Pioneiro Pra soltar o foguete Bate, bateu Bateu Pioner Pro fundo do gol É o que, rapaz Esse time mais lento tá jogando muita bola Bola no ângulo do goleiro Bateu firme ali, não deu chances 6x1 no placar, galera Olha o Ibra, olha o Ibra Matou no peito O Ibra, ele pega bem na bola Lê Sensacional o goleiro Leno Pra fazer defesa Vamos lá, galera Espera aí Deixa o Ibra descer Galera, vou botar pro Ibra Fazer o gol de bike, hein Ah, ele saiu da posição Que isso, Ibra Voltou Monreal Matou Colocou em cima Mesut Ozil Ele bate bem na bola Acabei tocando errado a bola ali, né Ficou o Cristiano Ih, agora complicou, galera Agora o Cristiano Ronaldo ali Deu Cristiano Ronaldo Tem mais um lá ali em cima Tem o Messi passando embaixo E aí Ele se complicou Demorou demais pra concluir a jogada Tá no perrinho Mesut Ozil Girou Meteu o pé esquerdo Leno Mais uma vez Salvando a equipe adversária Vamos lá, vamos lá Ibra Sobe aqui, Ibra Sobe, sobe Isso, Ibra Fica aqui em cima Para, Ibra Ibra Ibracadabra Para, Ibra Cruzamento feito O que que o Ibra tá subindo, cara? Tu acha que eu vou cruzar a bola Na frente do escanteio, porra? Vamos lá, Kaká Cross Passei errado Do cross Ok, galera Relaxa no cão Nossa senhora, hein Nossa senhora Foi batendo no Ibra ali De um jeito Incrível, hein Seu juizão Vamos lá Jackson Martinez Ele perdeu mais um jogador Agora há pouco, galera Meteu um carrinho Por trás do meio de campo E tá lá, pessoal Vitória da nossa equipe Conseguimos vencer aí O jogo 6x1 Ibraimovic Nota 9.7 Eu acho que teve outro cara Com uma nota 9.7 O Ozil O que é que foi o melhor em campo, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Foi o Ozil Nota 9.7 Juntamos 18 vezes Agora contra 3 Realmente foi um domínio de jogo Muito grande, galera Não dá pra Pra levar muito a sério Essa partida O adversário não conseguiu jogar bem E beleza, galera Vamos tentar ir pro próximo jogo Tentar fazer uma boa exibição novamente Então tá, pessoal Mais o adversário encontrado Meu Deus do céu Rapaz Caraca, velho Mano Olha isso Galera Que a lei Mano É muito pace Pra pouco Pace nosso, velho Esse vai ser literalmente O jogo do pace Contra o sem pace Tá ligado? Velocidade Contra a lerdeza Vamos lá, pessoal Tem que concentrar bastante nesse jogo Porque não vai ser fácil aí Concentrar e fazer os passos certos Vamos fazer isso aí Olha a cagada ali Deixou o Ibra de frente Pro gol Bateu o Oblak Que defesaça do goleiro Oblak Eu arrumei o corpo certinho do Ibra Pra bater no gol, galera E o Oblak pegou, velho Vamos lá Olha, olha, olha Vai tá bola Vai Nani Vai Nani Olha o Ibra Olha o Deus Ibra Olha o Deus Ibra Olha o Deus Ibra Oblak Caraca, Oblak Tá fazendo uma partidaça Vamos no Ibra Vamos no Ibra de novo Bola na área Saiu Saiu todo mundo do lance Ibra brigou por ela Hook também Alguém Tony Klaus O que que eu fiz? Caralho Mano, essas fotos eu não entendo, galera Mano, os jogadores se esbarram Dentro da área, tá ligado? Não sou eu que tô controlando Tá controlando o cara lá atrás da área E aí eu perco um lance totalmente possível de gol, tá ligado? Um lance importante pra gente Vou na Klaus de longe Pelo menos consegue o escanteio É nossa, hein? Ah, mano Essa bola foi direta A gente tinha desviado, velho O Klaus Ibra Abriu no Nani Vai chegar na linha de fundo do Nani Cruzamento feito pro Klaus Kaká Matou a bola Kaká Girou pra lá e pra cá Perna esquerda GOOOOOOOL GOOOOOOOL Kaká O Brasil com a Kaká Galera, sendo importante na equipe pra marcar um golaço desses E lá vem a marcação Hum, ficou difícil pro Ibra Vamos trabalhar essa bola aí Kaká Trossa Aí não tinha o que fazer, né, galera? Eu ia perder essa bola claramente Tive que emendar um carrinho aqui Vida louca Porque era a única coisa a fazer Trava ele Trava ele Sarná Sarná Salvou o Kaká Completo Olha o Nani aqui, ó Vai, Nani Te manda, Nani Vamos lá, vamos lá Põe na frente, Nani Põe na frente que na velocidade ele vai perder Vai que na velocidade ele vai perder Vamos lá, Nani Contra os 11 Meu Deus, o Nani perdeu na velocidade tranquilamente Ele pros 11, galera Vamos lá, time Vamos lá, voltou pra nós, hein? Show cross Kaká Meu Deus Passei errado demais essa bola Passei muito errado essa bola Andres Inês Tira É nossa, é nossa Boa Sarná Ibrahimovic pro Nani Vamos lá, Nani Domina colocando na frente Dominou Nani Deu giro Colocou pro Ibra Perdeu o gol Parou Bateu o Oblak Incrível Incrível Voltou pro Hulk Tony Cross Kaká Deu giro É pênalti Tá marcado o pênalti Vamos lá, galera Vamos tirar o Ibra Que o Ibra tá se dando mal Com o duelo com o Oblak Vamos colocar o Kaká Que o Kaká tá bem no jogo Vem pra bola Vem pra bola Kaká Bateu Gol Kaká Pode comemorar Torcedor Bateu firme na bola Não deu chances pro goleiro 2x0 no placar Pessoal Vamos que vamos Vamos que vamos pra cima deles O Ibra tá bem mal no jogo O Ibra perdeu umas 4 ou 5 oportunidades de gol Acho que umas 4 Olha, de frente pro gol Não sei o que tá acontecendo com o nosso Deus Ibra Vamos lá, Zlatan Cross Hum Complicou Complicou Eu sabia que ia tocar aqui Não deu Porra, eu sou dono de tomar gol depois de fazer Eu simplesmente não consigo voltar a minha marcação 2x1 Gol chato Gol chato Mas não tem concentração muito Será que ele fez um gol na gente depois de fazer? A gente também pode devolver essa ladainha aí Também poderíamos devolver assim Naquilo a gente vai ser recuperado a bola Olha o Kaká pro Ibra Não há impedimento O Ibra Agora ele fez Gol Zlatan Ibra Imo Tá lá, galera Perna direita nela 3 dedos no gol 3x1 3x3 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 Milk 2x2 Kaká Uma vez Ibra Galera Ele tentando criar oportunidade de lance Cross Recuperou a bola O toque pro Kaká Essa bola não passou por muito pouco Chegou no Ronaldo Vai Kaká volta pra cair Caralho Caralho Não tá impedido Puts, mano Boa Cagada dele Não tá impedido Olha o Messi Pionier Bela defesa do nosso goleirão ali Não entendi que a nossa zaga tava perdidaça no lance Olha o Ibra Bola recuperada Vamos lá no Hulk, Ibra Vamos lá no Hulk Bola aberta pro Hulk Ele dominou Ele já cortou pro meio Cortou pra ponta Hulk Trouxe a bola Driblou pra lá e pra cá Hulk Veio com ela Driblando Afasta de lá A zaga voltou Toca no meio Olha o Ibra Matou Deu o corpo Colocou Monreal De primeira Islatan 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 Resolve galera Véia na esquerda Véia Tá lá galera Vamos que vamos 4x1 no placar Véia Tony Cross Traz uma erra Lá vem o Cross Tony Cross Driblou Colocou Kaká Cross Driblou pro meio Colocou Nani Trouxe a bola Nani Olha o Nani Brincou pra lá e pra cá Jogadinha Colocou A batida do Ozio Travado Ali uma bela jogada Nossa Voltou 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 Kaká Calma Kaká Deu giro Foi falta Dizelou que não foi nada Tony Cross Belo lance Tocou pro meio Caraca galera Questão de detalhe Pra acertar o gol de novo Hum Complicou Porque lá vem o Cristiano Ronaldo agora Lá vem o Cristiano Ronaldo Ó Isso Pega essa marcação perfeita Do Milk agora hein galera Caraca O Cristiano Ronaldo Vindo pra cima Nossa Senhora O Hulk tomou um drible lindo agora Lá vem o Cristiano Ronaldo Ele vai puxar pra trás Ele tem que puxar pra trás Isso Deu mal hein Porque o Milkzão é nego velho no FIFA Já é experiente Vamos lá Olha o Ibra lá em cima Será que eu consigo botar no Ibra essa bola galera Acho que dá hein Não vai dar O Ibra é muito lento pra buscar essa bola Muito lento Olha só O Cristiano Ronaldo é só fazer o gol GOOOOOOOL 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 Ronaldo Tá jogando bola Aí o Ronaldo Da equipe adversária Fez um belo gol Aí pra descontar o jogo 4x2 agora Lá vem o Benhar Hum Benhar Entrou esquisito em campo hein galera Não entrou muito bem Mas vamos lá Benhar Isso Boa bola Kuk Trouxe ela Dribou primeiro Colocou pro Zlatan Isso do impedimento do Ibrahimovic É isso Impedimento do Ibrahimovic Eu achei que ele tava junto com o Godin Olha o Godin GOOOOOOOL Godin Desconta 4x3 É galera Eu tirei o pé aqui no final Deu pro adversário fazer dois gols ainda A gente poderia ter aumentado o placar Mas tá aí galera 4x3 Agora vai acabar o jogo Classificados Olha Realmente eu não esperava chegar tão longe Com esse time mais lento Mas chegamos né pessoal Por isso tem que acreditar sempre Que tá aí o Ibra E com a bola o Ibra Não mano Que foi isso cara Beleza galera É isso aí Então Conseguimos vencer Quero destacar o Perrin nesse jogo O Perrin jogou muita bola na defesa Nota 7.2 Merecida Merecia até mais Jogou muita bola Aqui a gente levou 3 gols também né Mas jogou muita bola Acho que estamos 14 vezes a gol contra 7 Como eu falei pra vocês Eu tirei o pé no final E tá lá galera Vamos lá pra semifinal No próximo vídeo Beleza É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de encher esse vídeo de like galera Vamos tentar bater 2 mil likes Valeu Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau pessoal Wow E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau